Pessoal, tudo bom com vocês? Tô aqui com as meninas, terminando de ajeitar as coisas no carro. A gente tá arrumando ali a caminha das cachorras. Porque hoje a gente tá indo pra São Paulo, que tem gravação de televisão. A gente vai participar do programa do Silvio Brito. Então a gente tá indo pra lá. Tem que chegar com uma certa antecedência, que tem passagem de som e tudo mais, pra gravar o programa. Então a gente vai mostrando pra vocês como é que é, né? Que eu acho que muita gente tem curiosidade de saber como é que funciona um estúdio. Como é que é uma gravação dessas. Olha, eu vou viajar aqui. Olha, Lia tá lixando a unha, se preparando pra de noite. Já pegou no flagra. Pra gente for gravar o programa de TV no Silvio Brito. A Bibi fica aqui. Fica aqui no Cagote. Ela gosta de dormir aqui. Tava chorando. A Bibi tá dormindo. Chegamos em São Paulo, pessoal. Paramos aqui na Tia Luísa pra tomar um cafezinho. Na verdade, a gente já desceu. As cachorras já estão lá no apartamento. E eu voltei pro carro, porque eu esqueci de pegar uma dica aqui da Tia Eliana. Essa bolachinha aqui, ó. Maravilhosa pra comer com gelé e assim com docinho. Fica ótimo e um cafezinho. Era só um cafezinho, mas nós não resistimos. Que tinha um pãozinho francês fresquinho. E a gente comeu aqui de última hora. Olha que pão bonitinho. Cascudinho. Pronto, as cachorras já ficaram lá na Tia Luísa. E agora a gente tá indo pro estúdio. Daqui uns 20 minutos, mais ou menos, a gente já tá chegando lá. Estamos passando pela Paulista. E nesse meio tempo, a Elisa recebeu aí uma boa notícia, né Elisa? Eu não mostrei ainda pra vocês. Então, vamos voltar agora um pouquinho no tempo. E assistam aí o que aconteceu com a sanfona da Elisa. Pessoal, a gente já tá na estrada. Tá uma chuva fortíssima. Não para, olha. Uma ida para São Paulo não é uma ida para São Paulo. Sem parar pra comer uma empada aqui no posto. A gente para no posto do português na ida e no português na volta. A gente gosta de comer uma empadinha de palmito que tem aqui. Maravilhosa. A massa dela é boa. A empada de palmito não é a minha preferida. Eu gosto de frango que eu preferi. Mas eles não fazem de frango. Eles fazem essa de palmito. Ah, eu gosto da de palmito. E essa aí eu gosto porque é bem cremosinho o recheio, sabe? Não é boba, né? Vocês vão ver. Eu não gosto quando vem aquele recheio de palmito seco. Não, tem que ser um creminho, né? Eu gosto desse creminho. Tá muito boa. Vou mostrar pra vocês. Olha pessoal, quase que eu não filmei porque eu já comecei a comer. A Corina lembrou. Ela tem um creminho bem gostoso. Não tem nem uma inteira. Já comemos tudo. A gente pediu aqui um doce. Faz um tempo que eu estou querendo experimentar. Que eu vi uma pessoa na internet ensinando a fazer. Eu não conheço esse doce, mas tá escrito choux cream. Tá escrito cream em inglês. Eu acho que em francês deveria ser choux cream. E é esse aqui. Tá escrito lá que é tipo um doce que é uma carolina. Esse aqui é de pistache. E tem uma... Esse é de baunilha. Um recheio. Pelo que eu vi... E uma caixinha carrelã. Essa moça que ensinou a fazer... Carrelã de amêndoas. É uma massa... É... Tipo da eclair da bomba. Da Carolina. Uma massa cozida. E aí tem essa casquinha crocante. E um recheio de creme. Era de chocolate chava pra carabouro. É uma bomba. Bem crocantinho. Faz esse barulho. Nossa, que delícia. De pistache. De pistache é melhor. Não é... Não é o meu tipo de doce. Agora a gente precisa ir embora. Porque tem hora marcada lá pra chegar no técnico da sanfona. E a gente já tá atrasada. Ai, é o momento. Tamo deixando aqui o acordeão. É um meio pequenininho. Só no todo mundo já tá filmando nem vou levar na piscina. Olha quanto acordeão que já estão aqui. Depende, né? Qual o cachorro. Não sei, né? Meu filho vai dizer. Tem que abrir aí. Ou não. Estamos aqui com o acordeão da Elisa pra manutenção, afinação, né? É uma Diamonde, fabricação Morbidone. A grande fábrica do seu Alberto Morbidone. Acordeão de 950. Bem impecável. Bem novinho. Agora ele vai ficar mais novo ainda, né? É. Aí, né, Elisa? Vamos, rapaz. Vamos buscar daqui a pouco. É uma Todeskine, claro. Não é a mesma qualidade das vozes da sua, a mesma boniteza, mas é assim, tá vendo? Corinho, tudo novo, cera nova. A gente vai tirar a voz por voz da sua, limpar, tirar a ferrugem, trocar todos os corvos e etc. Então é mais ou menos esse padrão que vai ficar, né? Tudo novo. Você usa a cerinha de abelha. É a cerinha de abelha. E ela é misturada com... Com breu e barafina. Que eu fui tentar colar a nota quando caiu. Não, com cera. Com cera, mas ela não dava liga, né? Só que ela não dava liga. Não deu certo. O Leroy misturou com o quê? O do Leroy, ele mistura com o mel. Falou, tem uma proporção, não sei quanto de cera e uma colherzinha de mel. E mel, essa eu nunca vi, não. O Leroy tem que me ensinar essa. Mas tá muito conservadinha. Novinha, novinha. Ai, que bom. Zera. Tá aqui a sanfoninha por dentro. Bem novinha. Foi essa aqui, Karina? Tem uma que ficou preta. Eu não precisava nem dizer. Tem mais umas aqui. Tem uma que ficou preta. Qual que foi? Que não conseguia botar... A cera secava antes de eu botar a nota. Antes de você botar a nota. Aí eu esquentei, mas aí a nota ficou preta. Não, no baixo eu não mexi. Mas você sabe que isso aí causou um certo desespero em mim? Porque eu pensei, porque quebrou, eu tava inchado. É aqui, ó. Essa pontinha preta aqui, ó. Eu pensei que se tiver quando estiver tocando. No lugar, no show, na rua. No lugar, na ilha. Não, ela tá bem trincada mesmo. Dá pra ver. É, não adianta. A gente vai limpar tudo, trocar todos os corinhos. Provavelmente ela não tá no 440. Ah, o Leroy fez o nome 442. Se pudesse, é 442. É, porque originalmente elas vêm mais alta mesmo. Lá nos Estados Unidos eles usavam 442, 434, 444 na época do Jasmine. Na época que consumiu sanfona lá, né? Os Estados Unidos foi o maior consumidor de sanfona até 80. Muito acordeão liso importado da Itália. Teve até fábrica que... Mas essa é italiana? Sim, mas... Mas eu ganhei ela lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. É porque lá tem o maior reduto de sanfonas usadas hoje, antigas, é lá. Se você quer uma acordeão antiga italiana, é lá nos Estados Unidos que você compra. Não sei o concertinho que eu fiz. Sério? Eu achava que lá quase não tinha acordeão. Não, na época a aula... Porque a música deles... Assim, não dá pra comparar a quantidade de sanfona que tem no Brasil, né? Assim, é música sertaneja, é gaúcha, é nordestina. Por exemplo, a fabricante Excelsior, ela tinha fábrica na Itália, ela montou uma filial nos Estados Unidos pra fabricar lá também, porque a demanda era muito grande de venda pros Estados Unidos. Hoje, a Itália tem mais acordeões novos, continuam as fábricas normalmente, mas lá nos Estados Unidos, todo esse reduto de acordeões de 50, 60, 70, tá tudo lá na mão deles. A gente compra usados lá pra revender aqui. Então, o primeiro concerto que a gente fez, que eu falei pra você que você arrumou um online, é o tempo inteiro, caixa, 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 caixa. Parece uma pizzaria que a gente gosta. É, eu compro deles lá. É impressionante. Eu tenho eles no WhatsApp, converso com o Michael lá de sempre. Só ver a altura da afinação. É isso mesmo. Ela tá no 42. Aí, com essa mudança, a gente baixa ela toda por 440, pra ela ficar o seu comercial, né? Não, não, a gente quer 42. Ah, você quer 42 mesmo? É, porque eu toco flauta, minha flauta é 42. Pra eu baixar no verão, pra eu chegar no 40, ixi. Entendi, então afina aí, quando você vai tocar a bandolinha, você afina por ela também. Não, a bandolinha é 42. Tudo 4,2 a gente afina, né? É. Que chique. Vocês são modernos. Nós somos gíveis. Vai afinar uma cordeira em 42 aqui, o cara me mata. O único em 42 é Toninho Ferraguti, que ele pediu, afinar. Ele também é? É. Então é isso. Então vamos. Vai falar tchau pra mim. Tá embora, irmão. É esquisito, embora, irmão. Tchau. Tranquilo. Então cuida bem dela aí. Você vai cuidar. Ela tá cheia de amigos pra brincar, hein? Tem bastante. É isso aí. Vamos lá? Vamos lá. É isso aí. Nossa, é muito legal. Não sabia que era uma sanfona antiga, dos anos 50. Eu gosto dos instrumentos dessa época. E não sabia do Alberto Morbidoni. Muito legal. E o Eduardo parece ser um cara bem... Cuidadoso, né? Cuidadoso, paciente. Ele tem uma simpatia também. E acho que ele vai trabalhar bem aí no meu acordeon. Oi, gente. O Eduardo, que é o técnico que tá trabalhando no meu acordeon, acabou de mandar um vídeo dizendo que está pronta e o áudio do vídeo já é o dela. Ai, que emoção, né, Elisa? Mas ainda não fui buscar, então não sei. Tô ansiosa pra ver o que que aconteceu. Chegamos. Vamos descarregar o carro. Aqui fica o estúdio. Olha aí, ó. Porta-malas vazio. Entrando. Olá, tudo bom? Pra que você tá? Tudo bom? Olha a sua mãe. Vamos agora ver se vai ter uma teada. Ai, tomara. Eu gostava tanto. Assim, eu fiz tudo isso. Tô subindo. Pegando a maquiagem. Tesouro. E eu tô aqui na maguinha. Momento da transformação. Da mágica. Vamos ver. Lindas para sempre, né, Corina? Tá pausa, tá do cafézinho. Eu quero me vestir, mas tô aqui com a mamãe, tomando um cafezinho, que as meninas estão fazendo maquiagem. Daqui a pouco é a sua vez. Acabou a primeira vez, mas eu tava com muito frio. Então, eu vou botar essa blusa aqui, que ela é mais quentinha. Vai, esperar. Olha o que aconteceu aí, Elisa. Olha esse penteado. Olha que lindo. Olha nada. Ela avisou pra você esperar, né? É que eu sempre faço meu cabelo, mas eu esqueci meus bobs. Hoje eu tive que usar uma ferramenta que eu não tô acostumada. Um negócio espetacular. Que é um bobe que você liga na tomada. E aquece. Ela aquece, aí você põe. Nossa, maravilhoso. É demais aqui. Quando vocês vão viajando, ou até chegar no local, você deixa aqui. É, eu já chegava. Tem três tamanhos, né? Eu pergunto pra mamia. Ficou bom esse ponto. Ficou bom esse ponto, né, mamia, eu achei. É, ficou bom. Olha, perdi aqui o antes. A transformação. A gente não tirou o ponto antes também, né? Pra quê? Pra dar um apoio na palma. Olha. Nossa, é só pra mim poder fazer. Pra mim poder fazer um conteúdo. Acertou bem. E o bloco? Nossa, mas que maquiagem, que cabelo. Ai, já vou, Lice. Ela quer ficar xeritando. Lógico que ela quer xeritar. Esse olhar. Abre o olho, Liza. Calma, Liza. Abre aqui, abre aqui. Olha, ela querendo bombar o olho dela. Não pode abrir o olho? Não. Não abre o olho, não. O olho fechado, Liza. O olho fechado. Nossa, está aqui aí. Tá mal que fala pra ela, né? Júlia. A Bruna, top. Vou fechar mais laço. Eu trouxe uma florzinha que eu vou pôr de lado aqui. Não, ela tem umas coisinhas no... Agora sou idiota. É o meu momento da beleza. Dá vontade de abrir o olho e espiar? Ah, mas eu vou me segurar aqui. Acho que não pode. Olha lá, Bruna. Deixando ali a mais linda do que é. As lindas foram se trocar. Daqui a pouco a gente mostra o resultado das três. Maquiagem, ó, finalizada. A Bruna está aqui dentro guardando as coisas dela. Que agora a gente vai descer para o estúdio para começar a gravação. Corina aqui, Elisa, todas lindas. Olha esse cabelo. Maravilhoso. A Bruna é maravilhosa. Então a gente agora vai descer para o estúdio, que logo, logo a gente grava, começa a gravar. A gente está esperando eles terminarem uma outra gravação. E aí é a nossa vez. E aí é a nossa vez. Esse aqui é o camarim, um deles, ó, gente. Para quem nunca viu. Esse aqui é um guarda-roupa. Olha esse espelho. Estão gravando aqui. Nós estamos numa salinha de espera. Corina tomando um cappuccino. E eu vou beber mais um café, porque ninguém é de ferro, né? Então a gente tem uma maquininha de café. Café, cappuccino. Gafou. Aí aqui a gente também tem uma capelinha do lado dos estúdios. E vamos esperar, porque logo, logo é a nossa vez. A Elisa que ia estar aqui do meu lado vai tocar dois. Bandoim e bando. Tá. Gente, é o estúdio. Ali é cenário de outro programa. Vamos passar o som. Ah, é igual o meu. Vamos ver se vai dar certo. Não, né? Não deu. Não deu certo. Ali, preenchendo uma documentação. Não deu certo. Obrigado. Obrigado. Oi, gente, esse aqui eu acho que ainda é o mesmo piano que o Pedrinho Matar tocava nesse estúdio. É, não é? Eu assistia sempre, eu, meu pai, as meninas, a mamãe, o programa dele era muito legal, pianíssimo. Ele era, além de um músico virtuosíssimo, ele era muito espirituoso. A gente tem memórias muito legais assistindo junto ao programa dele, então, muito legal estar aqui tocando o piano dele, dando uma palinha. Beleza esse bocal aqui, um bocal de Pau Brasil, feito aqui no Brasil mesmo, pelo Abner, e gosto muito porque dá uma misturada nessa coisa da flauta de metal com a sonoridade de madeira, dá um equilíbrio bem legal. Então, hoje que vai tocar olho de boi, vai tocar aquela música, não é uma portuguesa, que é mais doce assim, aí eu escolhi esse bocal. O bando, a gente já quer um som maravilhoso. mais de lado, que é mais médio, mais de lado. Tá? Gosto de dizer que eu gosto de você, gostei, 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 gostei. Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu quero todo mundo cantando comigo. 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 Gente, olha, mais uma vez, obrigado. Olha, parabéns pelo trabalho. Vocês são má. Só tá a gente aqui agora guardando os instrumentos, né? Cabo, tudo. Tem um monte de coisa pra guardar. Leva um tempinho e a Elisa tá aqui. Mais uma vez, mais uma vez no piano. Já estamos aqui no carro, indo buscar a Lola e a Bebi na casa da tia Luísa e foi muito legal participar do programa do Silvio mais uma vez. Ele que é um querido, né? Ele é família dele. Nós finalmente conhecemos a filha do Silvio Brito, porque toda vez que a gente participou do programa, ela não tava presente, né? A Clarissa, ela sempre participava através de uma gravação, de um VT. Então, hoje foi legal finalmente conhecê-la pessoalmente. E também foi bem divertido, porque tava com uma cantora da Jovem Guarda, cantora e compositora, que é a Martinha, né? E aí, pra encerrar o programa, a gente acabou tocando todo mundo junto uma música com ela, assim, de última hora. Não tava nada ensaiado, a gente escolheu o tom, tudo ali na hora. Foi bem no improviso, mas ficou legal. O bacana da música é que você não tem essas limitações, né? Você, quando encontra algum outro músico, outro cantor, você sempre quer tocar junto. Então, é uma coisa bem bacana, uma coisa que agrega, né, as pessoas. A gente fez o que pôde. É, a gente fez o que pôde, hein? Porque foi bem no improviso mesmo. Mas vocês aí, quando assistirem o programa, vão ver do que a gente tá falando. Então, agora vamos pegar a Bibi e a Lola, lá na Tia Luísa, e vamos pegar a estrada, voltando para casa. Então, agora são, acho que umas 11h30, mais ou menos, até chegar lá uma meia-noite. Pegar as duas, vamos chegar de madrugada em casa. Ai, meu amor, ai, quem chegou, quem chegou, quem chegou, quem chegou, quem tá aqui? Olha o lanchinho aqui, essa da gente pegar a estrada. Tia Luizinha é preparada. Vai, eu vou tirar o sapato. Eu já me troquei, porque aquela blusa lá de crochê, tricô, não sei, não dá certo com o cachorro, né? Então, vamos comer. Tia Luísa aqui falou, não, porque esse lanchinho tá muito mixo. Aí eu peguei e falei assim, não, tia, é lanchinho da meia-noite. Era meia-noite, noite, noite, noite. Vinha uma cabeira, beira, beira, beira. Era vagabunda, puta, bunda, bunda. Nossa, cantar isso quando era criança era o máximo, que é o palavrão. A gente gostava de estar. Era meia-noite, as luzes se apagavam e se acendiam. Uma luz, uma voz tremia e gemia. Federico, me dá um pinico. Pode isso, pode. Olha a Elisa ali, ó. Olha a folga. Olha a folga. Eu quero, Lia, eu quero. Titia, me dá, me dá. Me dá um pãozinho. Um pãozinho, um álcool. Gira. Gira. Muito bem. Paradinha aqui na estrada pra abastecer o carro. Acho que a gente já tá mais ou menos na metade do caminho. Eu nem sei que horas são, mas eu já sei que é de madrugada. 1h45. 1h45. E aí, mais tarde, a gente se vê. Corina segue firme e forte no volante. Bibi aqui, ó, chorando. Vai lá, Bibi, vai lá. Olha lá aí, olha lá aí. Deixa eu ir lá, né? 12h30 da manhã. Nós estamos chegando em casa agora, só. Agora descarregar as coisas aqui pra descansar. É isso aí, pessoal. 12h30 da manhã. Chegamos em casa. Carro descarregado. Programa gravado com sucesso. Corina e Brava, motorista. Chegamos em casa, tudo certo. Eu não vou me despedir por aqui, porque ainda tem muita coisa pra acontecer essa semana que eu quero mostrar pra vocês. Então, por enquanto, é só uma boa noite. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.